E a Secretaria Municipal de Saúde de Birigui decidiu ampliar os locais de vacinação contra a gripe. Como a procura está baixa na cidade, agora a população pode tomar a dose em alguns supermercados que terão postos de imunização. Dona Isabel, de 78 anos, acordou bem cedo neste sábado. Ela veio até esse supermercado em Birigui e aproveitou para tomar a vacina contra a gripe. Desde os 60 anos que eu tomo e nunca mais me deu gripe em nada. Desde as primeiras horas da manhã, as pessoas que vão às compras e fazem parte do público-alvo da campanha podem tomar a vacina em cinco supermercados da cidade. Essa estratégia nós lançamos pensando em ampliar a oportunidade na oferta das pessoas que são do grupo prioritário para estar se imunizando. Pensando também na baixa cobertura durante a campanha. A gente sabe que algumas pessoas estão no grupo prioritário e elas têm deixado de procurar a unidade de saúde para se vacinar. A meta é imunizar na cidade mais de 24 mil e 300 pessoas. Mas até agora, a campanha em Birigui atingiu só 46,02% do público-alvo. E em toda a região, a procura pela vacina está baixa. Em Rio Preto, até agora, o município vacinou pouco mais de 78 mil pessoas, o que corresponde a 63% do público-alvo. A adesão baixa principalmente entre as crianças. Apenas 37,31% foram imunizadas. Entre as gestantes, são 47,43%. Já os idosos têm a melhor cobertura, 69,79%. A pessoa gripada não tem disposição para nada, então tem que se prevenir mesmo. Em Presidente Prudente, a situação também é preocupante. 65,11% do público-alvo foram imunizados. 38,30% das crianças, 39,65% das gestantes e 77% dos idosos. Já em Arasatuba, a cobertura entre as crianças é uma das piores da região. Apenas 17% foram imunizadas. Entre as gestantes, 16%. E idosos, 55%. Assusta, porque tem muitos casos na região, no país todo, né? Tem. Então a gente tem que proteger. Ainda mais eu na área de saúde. Eu me protejo e protejo as pessoas que eu cuido. Sabendo da importância da imunização, Silvana fez questão de trazer a mãe Alzira. A gente toma faz muitos anos, né? Então, aí eu falei assim, não é esse ano que a gente vai ficar sem tomar, né? Como eu tomo todo ano, e onde que eu vou no postinho é um pouco distante para mim, né? Então não tem que o meu ir. Aí eu fiquei aguardando. Eu falei assim, não, mas acho que não vai terminar já, né? Vai mais e mais para frente. Aí a gente ficou sabendo que teria aqui nos mercados todos, né? E aqui é mais pertinho para mim. E esses postos de imunização que nós mostramos na reportagem ficarão nos supermercados de Birigui hoje e no próximo sábado, dia 26, das 8 da manhã até as 4 e meia da tarde. E a campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 1º de junho. E a campanha de vacinação contra a gripe vai até o dia 1º de junho.